E na praia do coco Eu vou pra acampar E na praia do coco Eu vou acurregar E na praia do coco Praia do coco está no meu coração Coração bate mais forte Quando é tempo de verão Tempo a temperatura aumenta A roupa diminui Babassulândia Tocantins, praia do coco Mulher bonita e bronzeada De biquíni mostra o coco Pra quem for dirigir Toma só água de coco É 60 quilômetros De Araguaína É mais economia Gosta pouca gasolina Eu já tirei o meu sustento Na praia do coco Você tem muita saudade Eu já tô ficando louco Saudade na memória Amor no coração Andorinha revoltada Sozinho não faz verão Mas vai deixar isso pra lá Eu vou acurregar E na praia do coco Eu vou extravasar Mas esse ano vai bombar É na praia do coco Eu vou extravasar E na praia do coco Eu vou pra acampar E na praia do coco Eu vou aproveitar E na praia do coco Moral só exora Praia do coco e gelo meu coração Coração bate mais forte Quando é tempo de verão A temperatura aumenta A roupa diminui Babassulândia Tocantins, praia do coco Uma bonita e bronzeada De biquíni mostro coco Quem for dirigir Toma só água de coco É 60 quilômetros De Araguaína É mais economia Gosta pouca gasolina Eu já tirei o meu sustento Na praia do coco Você tem muita saudade Eu tô ficando louco Saudade na memória Amor no coração Andorinha revoltada Sozinho não faz verão Mas deixe isso pra lá Eu vou acurregar E na praia do coco Eu vou extravasar O meu parceiro faz minha prancha Olha os mano passando a linha Meu parceiro neto dos terrenos Lá em Véio Santo, papai Que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das vaqueirinha dos rodeios do piseiro Tava quase esquecendo do gosto do dia que veio Da cerveja por um monte o verbarreiro Eu juro nunca mais furo com aliança do dedo Quero farra é voada Vem multiplicar dinheiro Cê tá uma dose de rã Liga o modo Raparigueiro Se for pra viver de amor Eu venda só se o do poder Mas dessa vez com a revoada Só eu e ela dez a dez sem palhaçada Não quero mais saber de nada Não dá fala de golpe Eu não peço de curada Virei o sonho da mulherada Já do aqui não tem Porém na cama eu dou aula Só vem Trazer aqui não falta Agora eu sou o do poder Só eu e vou pra cachorro Agora eu não é como o terreno Fui ventada de bebê no cabaré Fui outra noite escondido na mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando eu cheguei Cara o subimento começou Na mão na abração Fui ventada de bebê no cabaré Fui outra noite escondido na mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando eu cheguei em casa O sofrimento começou Vou em ventada de bebê no cabaré Fui outra noite escondido na mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando eu cheguei em casa O sofrimento começou Ela me batendo e nos vizinhos escutando E eu gritando Ela me batendo e nos vizinhos escutando E eu gritando E mato o rato, mulher, e mato o rato Desculpa quando falo da mulher E mato o rato, mulher, e mato o rato É a peia comendo e eu posso nasci Fifi, 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 fifi É a peia comendo e eu imitando o ratinho Fifi, fifi, fifi É a peia comendo e eu imitando o ratinho Fifi, 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 fifi É a peia comendo e eu imitando o ratinho Fifi, fifi, fifi É a peia comendo e eu imitando o ratinho Fisa no rato, fã de França Gantas do Paredal, tamo junto E seus nomes fizeram o papá, fama na pressa Mais um time, mais um time Fui inventar de bebê no cabaré Fui outra noite escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sentimento começou Fui inventar de bebê no cabaré Fui outra noite escondido da mulher Amiga dela viu e logo me entregou Quando cheguei em casa o sentimento começou Ela me batei nos vizinhos escutando E eu gritando, e eu gritando Ela me batei nos vizinhos escutando E eu gritando, e eu gritando E mato o rato, mulher, e mato o rato É a desculpa quando a palha da mulher E mato o rato, mulher, e mato o rato É a peia comendo e eu fazendo assim É a peia comendo e eu imita no rato É a peia comendo e eu imita no rato Frama pro Dior É super bravo e paventa Música Nascido Silva, faz a pesadinha do vaqueiro de futebol, alomando o piseiro, chamando a praça Hoje a parra é sem limite, já liguei meu paredão, engatei o meu reboque pra se agradecer no chão Eu vou chegado no piseiro, só no estilo capa louca, aqui nós não usa copo, vira um litro na boca O carro vai ser louco, é uma parra, não pode parar, da minha quatro por quatro a nove O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Doido pra tomar cani louco pra fazer amor O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Doido pra tomar cani louco pra fazer amor O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Doido pra tomar uma pronta pra fazer amor O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Doido pra tomar uma pronta pra fazer amor Mano seu piseiro, hoje eu paro sem limite, já liguei meu paredão Engatei o meu rebote, a nega descei no chão Tô chegando no piseiro, no estilo capa louco Aqui nós não usa copo, nós vira um litro na boca O carro vai ser motel, a farra não pode parar A minha 4x4 que as novinhas ganham O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Doido pra cama, um louco pra fazer amor O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Doido pra cama, um louco pra fazer amor O vaqueiro chegou, chegou, chegou Doido pra turma, caminhou pra fazer amor O vaqueiro chegou, o vaqueiro chegou Doido pra turma, canal onde tem mulher eu vou Tamo junto, Brasil do Silva, apesar de do vaqueiro, papai Alô manos do piseiro, chamando a pressa Isso aqui é o mano de um piseiro, hein? Eu bem que te avisei, mas você não deu valor Não deu certo comigo, seu tempo acabou É agora que eu tô na farra, eu tô bebendo todas Mas não é por você, agora eu tô em outra E elas vai sentar com o pai, e é gostoso pra caralho E elas vem jogar por cima, e eu tô no clima da farra com as meninas E elas vai sentar com o pai, e é gostoso pra caralho E elas vem jogar por cima, e eu tô no clima da farra com as meninas Meu parceiro DJ Gustavo Alves Tamo junto papai Faredão top dance Lucas Água Tamo junto hein papai Faredão 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 Tentação Meu parceiro Neném Eu bem que te avisei, mas você não deu valor, não deu certo comigo, seu tempo acabou Agora que eu tô na farra, eu tô bebendo todas, mas não é por você, agora eu tô em outra E elas vêm jogar por cima, e eu tô no clima na barra com as meninas E elas vêm jogar por cima, e eu tô no clima na barra com as meninas E elas vêm jogar por cima, e eu tô no clima na barra com as meninas E elas vêm jogar por cima, e eu tô no clima na barra com as meninas E eu tô no clima na barra com as meninas Hoje tá tudo preparado, tem o uísque e gelo, e o sol no talo Puta e sol, desmanteira, morena e piseira, só as piveta Hoje tá tudo preparado, tem o uísque e gelo, e o sol no talo Puta e sol, desmanteira, morena e piseira, só as piveta brava Na rime, só fica de fora, mostra a larica, a turma é foda É apocalipse! I'm back into the fire, made it to the wire I feel calm and I'm from the rain I can feel the rain, I'm coming, but I'm gonna stop I'm back into the fire, made it to the wire I feel calm and I'm from the rain I can feel the rain, I'm coming, but I'm gonna stop I'm coming, but I'm coming, but I'm coming, but I'm gonna stop Olha só, anda escoltado, cheio de mulher do lado Rapariga de luxo, de carro empocado Dá uma de solteiro, mesmo sendo casado Em plena quinta-feira, já tá agoniado Pega o tá-se no bar, tá cheio de mulher O nego essa toda, pega a gada que quiser Fui até pra TV, eu vi a entrevista Quando o cara chamou A solte, rapariga Sua fama espalhou, virou até notícia Ele tá conhecido, a solte, rapariga Até já apanhou, em casa a mulher briga Ele tá conhecido, a solte, rapariga Sua fama espalhou, virou até notícia Ele tá conhecido, a solte, rapariga Até já apanhou, em casa a mulher briga Porque tá me chamando, a solte, rapariga Toma, não é só Vem! Página, pare, dois de porteira, tamo junto Olha só, anda escoltado, cheio de mulher do lado Rapariga de luxo, de carro empocado Dá uma de solteiro, mesmo sendo casado Em plena quinta-feira, já tá agoniado Pega o tá-se no bar, tá cheio de mulher O nego exaltou, pega a gada que quiser Foi até pra TV, ouvi a entrevista Quando o cara chamou, chamou Azul, que rapariga Sua fama espalhou, virou até notícia Ele tá conhecido, a solte, rapariga Até já apanhou, em casa a mulher briga Porque tá me chamando, a solte, rapariga Sua fama espalhou, virou até notícia Ele tá conhecido, a solte, rapariga Até já apanhou, em casa a mulher briga Porque tá me chamando, a solte, rapariga Ele tá conhecido, a solte, rapariga Ele tá conhecido, a solte, rapariga Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Chamando o PGB Vai gravar o RGCB, papá Pinzeiro no interior, é diferenciado Cavalo pareidão, forró no meio do mato Tem bolando e vaquejada, coelhada no gogó Esquenta com litro de cana, pra nós arroja no nó As vultidas preparadas e a cana já tá no gelo Partiu pro meio do mato, que hoje vai ter pinzeiro As vaqueiras tá no bralho, aqui nós bota é padecer A festa aqui só para quando o dia amanhecer Pagnes Tranza Só que é mano de um pinzeiro, é Pagnes Tranza Pagnes Tranza Pagnes Tranza Pagnes Tranza Pagnes Tranza Pagnes Tranza Bantas de um paredão, o parceiro Afonso Paredão Garcia Quando eu começo a dançar Olha o Marcio, vamos pro forró do cinto, dançar com corração boca a boca Olha o Marcio, é o Marcos de Aneira, vamos dançar o forró Saí de casa já do saco cheio Eu traí meu mundo sem pensar em nada Fui uma gaseira, bebeira e tabou Virando agora toda divertosa Saí perdida, andando feito bobo Ela levou e eu entrei no jogo Eu fui uma, esqueci o ar e o seu veneno, andou na minha beia Oh, sol quente Agora me pergunto como pude ser tão fobo assim É boca, boca, Luiz Neto Porque ela deu seu amor pra outro e negou pra mim Como é que é? E vou sair por aí Me vi, chorei, na mesa de um bar Me acabei, coração bonita Totei minha vida e fez o meu mundo inteiro desatar Então saí por aí Me vi, chorei, o meu coração Despedacei por essa malata Me vi, chorei, minha cara Não lembro de nada Só lembro que já acordei na calçada Oh, Marcos de Anei, essa é pra vocês Meu padrão, alô, impactos e empreendimentos Vamos dançar o forró Viva! Saí de casa já do saco cheio Eu caí no mundo sem pensar em nada Eu fui uma gaseira, bebeira e tabou Virando lá, dançar o forró no sítio Saí perdida, andando feito bobo Ela me pôr e eu me entrei no jogo Eu fui uma esguençoeira, bebeira e eu sempre entendi Na minha verão, dançava, mexendo, mexendo, vai Agora eu me pergunto como tudo ser tão bobo assim Dança junto com o pão Porque ela deu seu amor pra outro e me deu pra mim E aí? E não saí por aí Me vi, chorei, na mesa de um bar Me acabei, coração bonita Totei minha vida e fez o meu mundo inteiro desatar E não saí por aí Me vi, chorei, com meu coração Despeitacei, coração malvado Totei minha cara, não lembro de nada Só lembro que acordei na calçada Meu patrão rapazes de Natal Betinho Pessoa Moçando do Rio Grande do Norte Vamos dançar, vamos dançar, forró É boca, boca, vivo, retratora, diferente A pegada é estranha Eu recebo o contrato de agarim do Vigão do Brincar Simbora!